Criativa online, rede criativa de comunicação, cidade de Itatim com o doutor Arthur Andrade que fala um pouco sobre essa convenção que acontece aqui na cidade de Itatim no último dia útil de junho, sobretudo com o PDT e o PSC. Dois partidos fortes, dois partidos que se uniram em prol da candidatura única, Mundinha e também Ion. Boa tarde, doutor. Boa tarde, boa tarde a todos. Olha, é importante que essa união de forças possa estar acontecendo mais uma vez aqui em Itatim. Nós temos o PDT que é um partido forte, um partido vibrante, um partido que teve suas bases com o Leonel Brizola, é o partido do trabalhismo. E o PSC que aqui é encabeçado por Ion, que é uma liderança também muito apreciada, fortíssima aqui em Itatim, que inclusive teve a sensibilidade neste momento em fazer uma composição com a Mundinha, que é a nossa atual prefeita. Uma vez que ambos poderiam disputar uma eleição em pé de igualdade. Mas foi importante que o Ion sentasse e nós vimos o que é melhor para Itatim. Agradecemos, estamos sensibilizados e felizes por essa união, porque entendemos que essa união desses dois partidos com os demais partidos também, que compõem essa grande chapa, será a vitoriosa. Tanto na majoritária como na proporcional. Isso é importante para Itatim, porque Itatim continuará no caminho certo rumo ao crescimento. Proporcional, a chapa proporcional sempre é discutida. Nunca houve uma coligação com tantos partidos. Treze partidos numa única chapa, numa única, posso dizer um chapão. Olha, eu acho o seguinte, nós temos os vereadores mais fortes, que trabalham por Itatim. E também os candidatos a vereadores. Esse chapão vai propiciar que nós tenhamos o maior número de vereadores eleitos. Então é importante esse chapão, porque fortalece a candidatura de Mundinha, de Inho e daqueles amigos de todos os partidos que estão conosco. O histórico do PDT facilita e ajuda a dialogar e a propor, sobretudo com responsabilidade muito grande, porque você tem o histórico de Leandrão Brizola e de outros tantos que sucederam. Nós temos o Brizola, temos o Bruxe, que é o presidente nacional do partido. Enfim, o PDT é um partido que se firmou, um partido forte, um partido que sempre teve a vanguarda, sempre teve a frente das grandes lutas populares. Foi assim com o trabalhador para ter o décimo terceiro salário, para ter a carteira de trabalho. Então é um partido que sempre olhou pelo trabalhador, pela classe produtiva. E aqui não é diferente. É por isso que nós temos Mundinha no PDT e Inho também no PSC, que é um partido forte, vibrante e que vem nessa composição fortalecer Itatí. Doutor, agora falando enquanto advogado, o que é que é possível, aquilo que não é possível nesse momento? Porque as pessoas que estão em casa, o eleitor que está em casa, às vezes ele confunde um pouco com relação à propaganda. O que é que é possível que os candidatos façam aquilo que não façam? De forma breve, é claro, os os sintam. Olha, esse é o momento da convenção. Esse é o momento em que nós conheceremos efetivamente os nossos candidatos a prefeito, a vice-prefeito. Muito embora saibamos que o Inho e a Mundinha serão um candidato a prefeito e a outro vice-prefeito nesse grande Japão. Mas vamos conhecer também as coligações, os candidatos a vereadores, porque isso tudo vai ficar registrado em ata. E temos até o dia 5 aí, para poder, junto à justiça eleitoral, legalizar o que tem que ser feito. Gostou da composição? Gostou do diálogo aqui? Conhece a região naturalmente? Conhece os municípios da região? Gostou do diálogo aqui de Itatim? Gostei, o diálogo foi produtivo. Nós sempre tivemos essas duas forças unidas, lado a lado. E agora voltamos mais uma vez com essa união que é forte e, como eu disse anteriormente, é uma união que objetiva o progresso de Itatim. Itatim é a cidade mais nova de toda a região. E você pode observar, guardadas as proporções, é a cidade que mais avança e a cidade que mais cresce. Mais que Aliso Medrado, mais que Aliso Medrado. Mais que Aliso Medrado, mais que Aliso Medrado.